Hey baby! E aí, tudo beleza? E moleque, tô aqui hoje pra pranchar o cabelo, sabe? Eu resolvi dar uma pranchadinha no cabelo porque estou o quê? Sem água. Essa semana vai ser dureza. Não sei quando a água volta, então como eu hidratei ontem, o cabelo tá hidratadinho, eu falei, vou fazer uma prancha já que eu não vou poder fazer muita coisa com meu cabelo essa semana porque eu estou sem água, meu amor. E o cabelo cachado, sem água, é difícil. É difícil, tá? Então, eu vou pranchar meu cabelo e espero que eu não chore. Porque todo vídeo que eu vejo por aí das meninas cacheadas, né, que passaram pela transição depois fazendo uma prancha, uma escova, elas choram. Eu espero que fique tudo bem. Porque eu preciso fazer isso, entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar a pranchar esse cabelo. Bom, eu dividi o cabelo aqui em três partes, ó. Uma, duas, três. E deixei a minha prancha esquentando, tá? Vou pegar o quê? Um óleo de silicone que eu tenho aqui. E vou até misturar com o restinho do outro que eu tenho aqui também. pra poder render mais, porque eu espero que dê tudo isso, né? Dê no meu cabelo, porque é o que eu tenho, gente. E não dá pra sair. Estamos isolados. Mais uma vez! Uma coisa já após a jantar, né? Mal comecei e já sei que vai dar trabalho. Que é o tanto de cabelo, meu amor. Bom, gente, tem uma pausa, ó. Tá vendo que o cabelo tá até meio molhado. Por quê? Mesmo passando o silicone, que é pra aguentar a temperatura da prancha, eu tô sentindo que tá, né? Não tá legal. Não tá legal. Não tá protegendo o suficiente. Gente, então eu resolvi, ó, parar. Colocar isso aqui, que também é um termativo que eu usava muito quando eu usava enê, tá? Isso aqui não alisa o cabelo não, gente. Dá só aquele efeito mais liso temporariamente. Depois que lava, sai. Eu sempre achei esses negócios de espirrar ruim quando a gente vai fazer uma prancha, porque ele fica escorregando, aí tu tem que ficar segurando assim, ó. O ruim é que eu tô sentindo o cabelo pesando. Tá bem pesadinho. Pesa bastante os fios. Até pela quantidade que eu tô passando mesmo, né? Mas eu preciso passar essa quantidade pra conseguir pegar todos os meus fios. Pronto, ó, cabelo secou. São três horas da tarde agora. Eu comecei a gravar o vídeo, era oito horas da manhã. Mas tudo bem, né? Enquanto ele foi secando, eu fui fazendo as coisas na minha casa. Não demorou esse tempo todo pra secar, mas eu só consegui parar agora. E aí vou prender de novo pra gente começar a pranchar de novo o cabelinho. Mulher, é o seguinte. Pra não acabar a bateria aqui da minha câmera, eu vou... Tá? Aí eu já volto com a prancha toda feita pra gente bater um papo. Gente, se sair alguma batida aí, alguma coisa batendo, eu tenho vizinhos em cima e não dá simplesmente pra falar fique inquieto que eu tô gravando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Esse é o resultado aí final. Do cabelo liso, né? De prancha. E foi assim que ficou. Confesso pra você que conforme eu fui passando a prancha aí, fui sentindo o meu cabelo, foi me dando um pouquinho de preocupação, um pouquinho de nervoso. Mas não me deu vontade de chorar, nem me deu um abalo emocional, não. Porque eu sei que se eu lavar, meu cabelo volta ao normal, tá? E por incrível que pareça, eu gostei, tá? Apesar de ser uma coisa que eu não faria sempre, é... Prancha, escova, porque isso acaba com o cabelo. Mas até que eu gostei. Eu acho que eu gosto de mim das duas versões. Tanto quando eu tô com o cabelo liso, quanto eu tô com o cabelo cacheado. Eu gostei. Gostei das duas versões. E acredito, sim, que vá fazer aí algumas vezes. Não é uma coisa que faria sempre, porque a prancha danifica muito o cabelo. Eu passei bastante protetor térmico, bastante protetor térmico. E ainda assim, deu medinho, tá? Deu medinho, deu medinho. E como eu passei muito protetor térmico, ficou bem pesado. E quando passa a mão, assim, você sente que tá... Parecendo que tá o cabelo sujo. Apesar de que eu lavei o cabelo ontem, né? Meu cabelo está limpíssimo. Aí dá uma impressão de que o cabelo tá sujo. Porém, pra ficar aí essa semana, vai ficar de boa, né? E é bom também que a holosidade aqui, ó, do meu couro natural, ela vai se espalhar, porque eu vou ficar uns dias aí sem poder lavar o meu cabelo. Estamos sem água. Eu vou ficar, ó. Ai, minha irmã. Ai, minha irmã. Pois é. Eu vou aproveitar esse cabelo e tirar algumas fotos pra registrar esse momento, que eu achei que ficou muito legal também. Eu gosto quando ele tá cacheadinho, definido. Às vezes eu gosto quando ele tá ondulado. E agora gostei dessa possibilidade de de vez em quando ficar lisa pra dar aquela mudada. Eu gostei muito mesmo, gente. Que loucura, né? Que loucura. Não tem vontade de alisar o cabelo. Não estou com vontade de alisar o cabelo. Mas eu gostei de me ver lisa de vez em quando. É isso. Espero que você tenha gostado. Ó. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui, mas eu volto, hein? Tchau. 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 Tchau.